Música Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Cavaleiro dos Zodíacos, Alma dos Soldados Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, escrito de Atena Já vê que aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito Compartilha daquele gostei, deixa a nossa página no Facebook, se inscreve no canal Clique no primeiro link na descrição desse vídeo, vai no canal, se é cuidado, no canal reserva Clica lá, se inscreve lá, apoia o canal, vamos tentar chegar a mil inscritos lá pra dar aquela força E vamos pro vídeo de hoje, dessa vez vamos com Mimim, velho Mimim, né, Mimim, Mimim, de Benetash, Benenash Vamos com Mimim, versus, nossa, Camus com a armadura divina, vou tomar um couro, velho Vou tomar um couro, mano Mimim, versus Camus com a sua armadura divina, imagina o couro quando eu vou tomar Hum, vamos que vamos, guys Então essa é a infame armadura divina? Pode o frio de Asgard sonhar em me congelar? Fih, aqui é o cavaleiro de Asgard, só vamos Calde, um, lutem Tá querendo me pegar, né? Mas como ele me pegou, mano, ele tava de costa Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, nossa, vou tomar um couro Já comecei mal Mano, eu tô tomando um couro Tô tomando um couro, velho Toma Pelo menos tirei o Perfect, né? E agora eu vou pra... Boa Boa, tamo bem, tamo bem Não escapará de mim agora Tô perto Ai, me pegou Não muito frio, mas congelado Não, velho Boa, boa, boa Ah, velho, tá brincando, mano Vai, escapa, velho Nossa, deu muito ruim pra mim agora, velho Tô quase perdendo Nossa, perdi Mano Vai, levanta, levanta Caramba, mano, o maluco é muito chato, velho Nossa, velho Mano, bicho é AP não, hein, mano Boa Velho, que treta, mano Ah, que mentira, velho Repare-se Não escapará de mim agora Boa, peguei Peguei Ai, quase Peguei Boa, boa, boa Ai, ele vem Vem, seu verme Vem, pega, pega Peguei Hacking de cordas Hacking de cordas Quando a última nota silenciar Ela vai levar sua vida para longe deste mundo Toma, seu verme Agora durma em paz Sugou bastante, mas não suficiente ainda, velho Não escapará de mim agora Ai, eu Nossa, mano, o quanto subou, velho Prepare-se Reguei De cordas Peguei Boa Reguei Peguei Peguei nada Agora deu ruim Não escapará de mim agora Sai daí Sai daí Mano Nossa Durma Ai, dei sorte Peguei Que sorte, velho Quando a última nota silenciar Ela vai levar sua vida para longe deste mundo Hacking de cordas Agora durma em paz Ufa, que sorte, velho Olha o meu sangue, velho Quase perdendo, mano Nossa, calma aí Vai parar de bater hoje, não? Caramba Calma aí, filho Não acabou ainda, não Agora sim, acabou Calma aí, filho Não escapará de mim agora Toma 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 Ai, defende Velho, que treta, mano Ai, não, não Nossa Que zica, velho Repare-se Peguei Agarrão Boa Isso é tudo Isso é tudo Não, não, não Peguei Vai, vai, pega Peguei Que sorte, velho Quando a última nota silenciar Ela vai levar sua vida para longe deste mundo Boa Agora durma em paz Ufa, consegui vencer Mano, que treta, velho Não há defesa que suporte A força dos meus punhos poderosos Mano, muito treta, velho Cavaleiro de Asgard, mano Ganhado Ganhado de um cavaleiro divino, velho Muito treta, mano Isso é louco, velho E agora já vamos com Hadjen, né, mano De Merak Sou o cavalo selvagem Do norte Vamos lá Versus Icky Fenix Essa vai ser uma luta legal, velho Essa vai ser uma luta legal, mano Essa luta eu gostei, velho Vamos lá Icky versus Hadjen Você acha que um cavaleiro De bronze pode me oferecer um desafio? Cavaleiro de Asgard É realmente a mim que você deveria Estar enfrentando Aonde... É, o Icky combate os cavaleiros de ouro brincando Então cuidado, não Eu também sou forte, velho Olha lá Congelamento Nossa Eita Calma, muito hora nessa calma Raio universal Não, raio de fogo ele Raio de fogo Mas o Icky também... Ai, deu ruim Mas consegui defender Nossa, que couro Mano Vai, vai, vai Levanta Sétimo sentido Peguei Ufa Vou mandar você para o inferno flamejante Que da hora, velho Toma isso Raio de fogo Fogo Nossa, que poder, velho Olha isso Nossa, velho Que poder, mano Que poder Agarrei Desapareça O bom é que ele tem poder de fogo e gelo, né, mano? Ele é muito forte Sabia que ele ia emendar Ele é sempre dessa Agora aguenta Ficou também Agora aguenta Ficou também Agora aguenta Ficou também Meu Deus do céu Jogando muito Jogando muito Nossa, velho Arregacei Joguei muito, velho Que sequência Que eu tenho ele agora Raio de fogo Ai, não, não, não Peguei Ufa Vou mandar você para o inferno flamejante Toma isso Raio de fogo Nossa, velho Olha o poder, mano Arregaçamos Nossa, que couro, mano Vencedor Eu não esperava Nada mais de um mero cavaleiro de bronze Ai, do milho o Ike dessa vez, hein, mano Rapaz Senhorita Hilda Senhorita Freia Vocês viram isso? Eu vi seu poder, meu parceiro Então vamos encerrando por aqui o vídeo de hoje, galera Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou é nóis Porque eu fui Tchau 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 Tchau